Era um garoto que como eu Não era aberto, mas mesmo assim Havia mil garotas a fim Cantava Help and Ticket to Ride Oh Lady Janey Yesterday Cantava viva a liberdade Mais uma carta sem esperar Se a sua guitarra o separou Fora chamada na América Stop com Rolling Stones Stop com Beat the Stones Mandado foi ao Vietnã Lutar com o Vietjikon Era um garoto que como eu Amava os vidros e os jovens Tirava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra do Vietnã Cabelos longos não usa mais Não toca a sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota Não tem amigos, não vê garotas Só gente morta caído ao chão Ao seu país, não voltará Pois está morto no Vietjikon Stop com Rolling Stones Stop com Beat the Stones No peito no coração Não há mais duas medalhas Não tem amigos, mas acabou rayou do Vietjikon Para o seu país, não tem amigos, não tem amigos Não tem amigos, não tem amigos, mas acabou Ainda que o seu país Não tem amigos que também tem amigos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau